Como criar uma lista de transmissão no WhatsApp? Sempre o pessoal da minha equipe sempre está perguntando como é que faz para criar. Eu sempre oriento as pessoas aí. E aí eu quero deixar esse vídeo gravado aqui para ficar mais simples e com passo a passo. Não é muito complicado criar uma lista de WhatsApp. Basicamente, você tem que entrar aí no teu WhatsApp. Do lado direito em cima, quando você entra na forma normal, tem esses três pontinhos. Então, você tem que clicar nesses três pontinhos aqui. Uma vez que você clica nesses três pontinhos que está no lado direito em cima, vai aparecer essa opção aqui para você, nova transmissão. Então, você clica em nova transmissão e aí já vai abrir o WhatsApp na tua agenda que tem lá no teu aparelho. Então, para ter uma lista, você precisa ter no mínimo duas pessoas selecionadas. Então, quando você estiver criando a lista, eu te dou uma dica, seleciona duas pessoas que é da tua família, para você ir aprendendo como é que faz. Você pode colocar até 256 pessoas numa lista de transmissão do WhatsApp. Então, você selecionou duas pessoas, dá continuar, você já criou a sua lista de transmissão. E ela vai ficar nesse formato aí, dois destinatários, nesse exemplo aqui que eu estou criando. E aí tem uma coisa muito importante, que às vezes você cria a lista de transmissão, isso aconteceu comigo, e aí você não dá um nome para ela. Aí o que acontece? Depois você quer usar a lista de transmissão e não consegue localizar ela no seu aparelho. Então, o que é importante? Você dá um nome para a tua lista de transmissão. Então, você clica nesses três pontinhos aqui e aí vai aparecer um lapizinho aqui, do lado direito também. E aí você dá um nome. Nesse caso aqui que eu estou fazendo o teste, eu coloquei lista 1 e vai em salvar. Você salvando, aí a próxima vez você quiser localizar, basta aí o nome que você escolheu e você vai localizar a lista. Está vendo aqui? Deu nome, então vai ficar fácil. Deu localizar essa lista de transmissão depois. Eduardo, eu criei a lista e eu quero adicionar pessoas. Você clica em cima do nome lista, aqui, você clica aqui em cima, aí vai vir para essa telinha aqui. Do lado direito em cima tem esse bonequinho aqui. Você clica nele, aí ele vai abrir a tua agenda que você tem salvo no seu aparelho. E aí você pode adicionar quantas pessoas você quiser na sua lista de transmissão no limite de 256. Deu 256, você não consegue mais pôr pessoa, você vai ter que criar outra lista. É uma coisa muito importante, gente. Às vezes tem pessoas que têm lista de transmissão e tem gente que liga para mim e diz Eduardo, eu perdi minha lista de transmissão, o que eu faço? Porque às vezes ela quer compartilhar alguma coisa e não consegue. Por quê? As listas de transmissão não aceitam que você compartilhe algum material, alguma conversa, algum áudio, imagem ou vídeo de outra conversa. Para você postar na sua lista de transmissão, ou você digita na hora, ou você tem que buscar na galeria do teu aparelho. Então tem esse clipezinho aí, você clica no clipezinho e aí vai abrir a tua galeria. Então aqui está a galeria, aí se você quer postar um vídeo, quer postar uma imagem, você tem que buscar da galeria para fazer a postagem na sua lista de transmissão. Compartilhamento, você não vai conseguir compartilhar. Quando você compartilha, que você procura a lista, ela simplesmente desaparece. Uma coisa muito importante, gente, que para as pessoas receber o que você vai postar na lista de transmissão, é muito importante que você tenha ela salva na sua agenda e a pessoa tem que ter o teu nome salvo na agenda também. Porque se ela não tiver, mesmo que você mande a mensagem para ela na lista de transmissão, ela não vai receber, não vai carregar a mensagem para ela. E como é que você... Eduardo, como é que eu sei que a pessoa tem eu salva no aparelho dela? Caso seja uma pessoa que você não tenha contato frequente. Eu faço isso regularmente, eu tenho minha lista de transmissão e, de vez em quando, eu puxo um a um. Quando eu tenho tempo, eu vou chamando as pessoas um a um na conversa popular para saber se elas estão recebendo a minha lista de transmissão. Então, um exemplo aqui, eu selecionei o Alexandre aqui, conversar. Você vai na lista de transmissão, clica em cima no nome da pessoa e vai aparecer essas quatro opções. Quando você clica em conversar com a Alessandra, você vai direto na sua conversa, direto com aquela pessoa que você selecionou. No caso da Alessandra aqui, ela é uma pessoa que está na minha lista de transmissão. Fazia algum tempo que eu não entrava em contato particular com ela e eu estava encaminhando a lista de transmissão, mas ela não está recebendo. Está vendo que só tem um risco só? Isso quer dizer que ela recebe minha mensagem, mas não carrega para ela. Aqui pode acontecer duas coisas. Uma é que ela me bloqueou. De repente, ela bloqueou para não receber nada meu. Então, já fica uma dica. Cuidado mesmo você criando a lista de transmissão de você não ficar mandando coisas todos os dias para as pessoas. Eu tenho as listas que eu tenho aqui. eu mando alguma coisa para as pessoas a cada 15, 20 dias. Essa é a média que eu mando. E eu não gosto de mandar vídeos e imagens também. Eu mando muito pouco. Eu gosto de mandar textos curtos, porque a pessoa bate o olho, lê, e a intenção da lista de transmissão é reaquecer contato, reaquecer relacionamento, porque muitas vezes as pessoas esquecem até que você existe. Então, é uma forma de você manter a sua lembrança da sua pessoa, do seu negócio, de você, com aquela pessoa que você colocou na lista de transmissão. Usando esse exemplo aqui, essa pessoa não está recebendo. O que eu faço? Eu vou no Clips aqui e mando uma coisa só para ela, para eu saber se ela não me bloqueou. Nesse caso dessa pessoa aqui, ela não me bloqueou. Então, na conversa particular, ela recebe. Então, é uma forma de eu tentar um contato com a pessoa e pedir que ela salve o meu nome na agenda dela. Então, é muito importante que mesmo você tendo essa lista de transmissão, de tempos em tempos, você passe os contatos um a um. Você tem que passar de um a um para saber se as pessoas estão recebendo as suas listas de transmissão. Como vocês viram, gente, é bem simplesinho. Essas telinhas que eu usei, eu tenho salvo elas aqui em uma pasta no meu celular. Esse vídeo vai ficar gravado no YouTube. Aí eu vou deixar meus contatos, quem quiser essas laminas, esse passo a passo aí, é só me pedir que no horário da manhã eu envio para a pessoa. Eu não sei se você já faz parte do nosso time aqui ou se de repente você estava querendo aprender como fazer uma lista aí para o seu negócio, para o seu dia a dia e de repente acabou achando o nosso vídeo. Se você não faz parte do nosso negócio ainda, eu vou passar um vídeo aqui curto, são coisas de sete minutos, que ele fala um pouco sobre o modelo de negócio que eu desenvolvo a partir de casa e aonde eu uso essa ferramenta da lista de transmissão para mim fazer dinheiro. Então, se você vê só aprender esse valor de transmissão, é isso aí que eu ensinei. Se você tiver curiosidade, veja aí como você pode fazer uma renda aí de quatro a cinco dígitos aí no prazo médio de dois a cinco anos aí usando o contato que está no seu WhatsApp aí. É um vídeo rápido, tá? Olá, eu sou Oliver Daniel e a pessoa que te enviou esse vídeo ou ela deve estar aí com você ou te enviou esse vídeo, ela gostaria que você conhecesse um negócio que eu faço parte há 18 anos, eu não sei o tempo que essa pessoa faz parte do negócio, mas ela faz parte, nós fazemos parte das 14 milhões de pessoas que já desenvolvem esse negócio há 43 anos no mundo. eu há 18 anos, aqui esse negócio já está no Brasil há 25 anos e vem crescendo cada dia mais. Oliver, que negócio que é esse? Simplesmente é uma oportunidade de franquia pessoal, um negócio que se começa a partir de casa, um negócio que se desenvolve inicialmente nas horas vagas, por que inicialmente? Porque é lógico que para ter resultados grandes, vai de um momento para frente, hora que os resultados já forem substanciais, você pode optar em ter resultados extraordinários. existem muitas pessoas que já destravaram todas as suas riquezas através desse empreendimento, riqueza, por exemplo, riqueza de tempo, de liberdade de tempo, riqueza familiar, riqueza social, riqueza espiritual e também a riqueza financeira. Por que? Porque este negócio ele proporciona uma nova visão para o mundo, uma nova visão com relação às pessoas e uma nova visão com relação à oportunidade de negócio, por ser um negócio simples, baseado a ser a partir de casa e um negócio que não tem fronteiras, que você pode construir uma rede de consumo e distribuição simplesmente em qualquer país que você quiser, porque nós já estamos prontos e funcionando em 162 países. Então, qual que é o conceito do negócio? O conceito do negócio é muito simples, tá? Existe uma fábrica que se chama Forever, ela é um dos maiores fabricantes mundiais de produtos naturais, é a principal fabricante mundial de produtos de aloe vera e de produtos derivados de abelha. essa companhia é uma grande fábrica que já é americana, que já está há 43 anos no mundo. E qual que é o negócio? O negócio é muito simples. O primeiro passo que nós temos é quando você se associa a este negócio e passa a ter uma franquia pessoal. A partir do momento que você tem essa franquia, você passa a ter um negócio. O primeiro passo é você troca, você substitui os produtos da sua casa. Você trocaria o seu gel dental, trocaria o seu shampoo, utilizaria produtos para a sua saúde e beleza, produtos que te pagassem para você trocar de marca. Essa é a ideia principal do negócio. Então, olha só, a partir do momento que você troca os seus produtos e passa a consumir produtos aqui diretamente dessa fábrica, você passa a ter um negócio. Este negócio, quando você compartilha, vamos dizer que tem pessoas aqui que querem os produtos ligados a você. Ótimo. Quem quiser o produto, muito bem, você vai ter uma margem aqui de 43%, de até 43% de lucro, podendo chegar a 70% depois que você tiver graduado. Você começa com 43% de lucro na comercialização do produto. Oliver, mas isso aqui vai me deixar, vai desbloquear a minha riqueza? Minha saúde da riqueza? Não. Isso aqui é renda extra, simplesmente. Mas, o que vai desbloquear a sua riqueza, a sua riqueza financeira, a sua riqueza familiar, a sua riqueza de tempo, a sua riqueza social, a sua riqueza espiritual, vai ser a construção dessa rede de parceiros. Assim como você, eu acredito que você conheça algumas pessoas que queiram também ter negócios a partir de casa, que terão novas rendas, novas oportunidades de carro, casa, viagens, de oportunidade realmente de ter uma vida com muito mais segurança, com muito mais tranquilidade, e com muito mais reconhecimento. Então, olha só, essas pessoas, eles vão ser, eles são diferentes desses, esses querem os produtos, esses aqui, eles querem negócio, então eles também estão associados diretamente à fábrica. Mas, olha só que interessante, eles fazem a mesma coisa que você, tem as franquias deles e passam também a ter negócio direto com a fábrica, não com você, você simplesmente é o mentor deles. Só que, tudo que essa rede aqui produzir, você já começa ganhando 30% de bônus em dinheiro que a fábrica vai te pagar. Quem vai pagar é a Forever, não tem nada a ver com eles. Eles vão comprar e pagar os produtos dele diretamente aqui e a fábrica vai te recompensar aqui com 30% de bônus em dinheiro no próximo dia 15. Ou seja, tudo que produz durante o mês a gente recebe dia 15 do mês seguinte. Só que acontece algo mais extraordinário agora, isso aqui é só a ponta do iceberg, é porque essa rede começa a crescer. outras franqueadas em qualquer parte do Brasil e do mundo. Muitas pessoas, em qualquer parte. Tá? O amigo do amigo do amigo do amigo pessoas que você não conhece e talvez você nunca vai ter oportunidade de conhecer. Pessoas que vão iniciar esse negócio por dois motivos, ou porque querem os produtos ou porque querem um negócio. E tudo que essa rede aqui produzir, tudo, tudo que a rede produzir o resto da vida, o resto da vida, pessoas que até você não conhece, você tem uma média de 10% de bônus em dinheiro todo dia 15. Tudo que a rede produzir, 10% de bônus em dinheiro. Vou dar um exemplo. Você tem uma rede que produz 1 milhão, mais ou menos 100 mil vai ser o seu bônus. Você tem uma rede que produz 50 mil, mais ou menos 5 mil é o que você vai receber de bônus. Eu estou falando que aproximadamente, por quê? Só para você ter uma ideia. Existe um plano de recompensa com todas as porcentagens definidas. Esse plano nunca mudou em 43 anos. Tudo bem? Então, ou seja, o plano de recompensas da rede, ele é estruturado, estabelecido e controlado diretamente pela Forever e ela que faz os pagamentos há 43 anos. Esse é nosso negócio. A Forever é a maior fabricante de produtos naturais do mundo, a maior fabricante de produtos de aloe vera, a maior fabricante de produtos derivados de abelha e ela quer ser seu parceiro para você auxiliar também no consumo e na distribuição desses produtos. Eu recebi essa proposta há 18 anos atrás e isso já mudou a minha vida. Talvez possa mudar a sua também. Existe todo um sistema de treinamento e pessoas que têm total interesse no crescimento coletivo porque aqui quando um cresce, todo mundo cresce. Isso é uma das grandes vantagens que existem neste negócio. Converse com a pessoa que te convidou, tire as suas dúvidas que eu tenho certeza que se você pegou a visão, se você entendeu que neste negócio você pode desbloquear todas as suas riquezas física, financeira, familiar, social e espiritual. Eu não tenho dúvida que você vai ser uma pessoa livre em muito pouco tempo. Sucesso! Nós estamos juntos. Te vejo construindo este negócio e também nas melhores praias do mundo. Maravilha! Então, sempre que eu posso eu tenho a oportunidade eu compartilho essa oportunidade com outras pessoas. É um negócio que é muito simples de se desenvolver. a gente tem um aplicativo eu vou deixar os links aí na descrição. Se você quiser ver uma apresentação mais completa eu vou deixar o link aí também. E se quiser saber mais chama nós no WhatsApp que a gente tira as suas dúvidas. Se você já gostou de tudo já quer saber como é que é o nosso aplicativo é gratuito o cadastro é gratuito você pode abaixar o app Forever coloca lá quero Forever coloca o nosso ID ou de alguém que caso tenha te indicado para esse vídeo confirmando o nosso nome você já pode efetuar teu cadastro não deixe de entrar em contato conosco para a gente estar dando as devidas orientações aí para vocês. Eu espero que esse vídeo possa ajudar alguém e de repente aí você possa no teu negócio que você já tem no tradicional possa ajudar você a fazer dinheiro e quem sabe também de repente pinte um interesse teu em desenvolver a nossa atividade. Eu sou Eduardo Silva eu sou Forever foi um prazer enorme ter você aqui. Um abraço!